Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer esse karaokê e tal Gente, espero eu chegar de MCK Vinho Cris e MCK já Não tem karaokê, então por causa disso eu vou usar a letra mesmo E, bom, eu vou cantar junto e tal, mas vai aparecer mais a letra Então é isso, bora lá Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse, tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprimem É, vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar Valeu menor, espero eu chegar Que mundo é esse, tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprimem É, vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar Valeu menor, espero eu chegar Fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse, tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprimem É, vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar 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 Gente, essa música aqui eu fiz em homenagem A um primo meu que morreu Então, por causa do meu Na verdade eu chamo ele de primo Porque ele não é meu primo Mas, é isso Te amo, mano E te amo meu avô também Que eu tô na casa dele agora Vamos vocês dois Tchau Tchau